Atrás dele vão Tem grande fé e é de bom coração A sua amizade fiel Todos querem ter à mão Querem ser Ui, pequeno Cid Ui, pequeno Cid É livre e sonhador e os teus livros não quer ver E num torneio medieval toda a gente o vai ver Montado na sua burra, o dial com guerras vai a sonhar E o mosteiro fica para trás, ninguém o fará estudar Sonha vencer os inimigos do rei Não o conseguem deter Com a sua espada, a sua lei Querem ser Ui, pequeno Cid Ui, pequeno Cid Ui, pequeno Cid Ui, pequeno Cid É livre e sonhador e os teus livros não quer ler E num torneio medieval toda a gente o vai ver Montado na sua burra, o dial com guerras vai a sonhar E o mosteiro fica para trás, ninguém o faz estudar Atrás dele vão Querem fazê-lo estudar E ele corre veloz Ele só pensa em lutar Querem ser Ui, pequeno Cid Ui, pequeno Cid Ui, pequeno Cid Ui, pequeno Cid